O que vale mais? A sorte ou o posicionamento? Será que ter estratégia funciona ou simplesmente você sai para trabalhar? Tem vários dizeres aí que geram muitas opiniões entre os motoristas. Quero falar sobre esse assunto nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Sattada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 6 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, alguns falam que para trabalhar no aplicativo precisa ter muita sorte porque para pegar corridas boas você precisa de sorte. Será que é sorte mesmo? Ou será que um bom posicionamento faz a diferença? Estar no horário e no local certo faz a diferença. Guarda isso que eu vou falar para vocês. Estar certo no lugar certo. Então eu vou dar a minha opinião, é claro que é apenas a minha opinião. Vou falar também sobre os meus ganhos do dia de hoje. Vou falar também sobre a minha estratégia do dia de hoje, a minha forma de pensar, a minha forma de trabalhar. Vou contar para vocês aí fatos ocorridos no dia de hoje. Mas eu quero trazer esse esclarecimento aí, trazer para vocês esse assunto que eu acredito que vai ajudar bastante a melhorar os seus ganhos. Porque uma coisa é certa, você tem que investir em conhecimento. Quanto mais você conhece, melhor vai ser os seus ganhos. Mas vamos lá trazer esse assunto que eu acho que gera bastante dúvida e também gera bastante opiniões e controvérsias entre os motoristas. Então para começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Antes de mostrar o meu aplicativo e meus ganhos de hoje, quero deixar uma coisa bem clara. Quem acompanha mais de perto o meu canal, o meu Instagram, vai saber muito bem o que eu estou falando isso. E algumas vezes eu vou repetir sobre isso porque muitas pessoas não sabem. Ou acabam conhecendo o canal há pouco tempo e acabam não sabendo. Eu sempre coloquei no meu canal o dia a dia como ele é. Seja bom, seja ruim, seja onde eu acertei, onde eu errei. Eu estou parando de fazer isso um pouco porque o meu canal não é mais referência de ganhos. Por que não é referência de ganhos? Eu já venho falando isso já há algum tempo, mas eu quero sempre estar esclarecendo aí para que não chegue um desinformado e fale bobagem e pague um mico. Certo? Então, por que não é mais referência de ganhos? Porque eu estou tirando um pouco o pé do aplicativo. Não estou tão full time como eu era antes quando eu morava em Mogi. Então, eu estou trabalhando menos horas, diminuindo a minha meta. É claro que nesse mês de final de junho, agora julho, mês de férias, a tendência é que realmente diminua o movimento e até o resultado caia. Mas não é por esse motivo que eu não estou mostrando mais o meu dia a dia. Eu literalmente estou tirando um pouco o pé, diminuindo a minha meta. É claro que se nos dias que eu trabalho, eu fico lá 10 a 12 horas, se eu conseguir fazer mais de 500 reais, é claro que eu vou fazer. Mas eu não vou com essa obrigação que eu tinha antes quando eu trabalhava em Mogi. Saia para fazer os meus 500. Não. Hoje eu saio para cumprir os meus horários. E se o dia for bom e eu bater a meta rápida, eu continuo aí até eu finalizar o meu dia. Caso não dê e o horário acabe, eu volto para casa no meu horário. Certo? Eu estou fazendo isso agora porque eu estou focando em outras coisas. Que mais para frente eu estarei trazendo aqui no canal. Certo? Então, eu vou sempre estar falando de estratégia, sobre alguma dica, sobre posicionamento, sobre como melhorar os ganhos, como melhorar os custos, como você trabalhar de uma forma que você seja mais valorizado. Tudo que acontecer no mundo dos aplicativos eu vou estar trazendo. Mas que fique claro isso que eu estou falando para vocês. Beleza? Bom, agora eu quero comentar sobre alguns fatos que estão acontecendo demais no nosso dia a dia de trabalho. Eu andei contando de ontem para hoje e vi muitos casos de barbeiragem. Barbeiragem ao extremo. Coisa do tipo assim, a pessoa entra na sua frente sem dar seta, mas entra assim muito em cima. O carro está estacionado e ele sai do nada sem dar seta, sem olhar. Só de ontem para hoje eu contei uns 5 casos de barbeiragem e não é motorista de aplicativo. Por que isso está acontecendo? Eu acho que é por causa das férias. Mais motoristas que não estão acostumados a dirigir todos os dias estão na rua dirigindo por questão de férias ou estão usando mais o carro por causa que tem menos trânsito nas férias. Enfim, não sei. Mas está acontecendo demais. Eu andei contando de ontem para hoje. Foram 5 casos. Fora os motoqueiros, que não são todos, mas existem motoqueiros imprudentes que entram na frente, vêm na contramão, sobe na calçada. Faz um monte de coisa que são atos de imprudência que colocam em risco o terceiro. Isso eu acho muito irresponsável. Irresponsável não, imprudente, porque ele sabe que está errado. Certo? E ainda, fora os acidentes que a gente vê todo final de semana aqui em São Paulo sempre. Praticamente todo final de semana eu vejo um acidente. Eu vejo, não alguém manda para mim a foto ou vídeo. Como esse carro, por exemplo, ficou todo acabado à frente. Imagina se é um motorista de aplicativo e ele vai ficar quantos dias parado. Por que eu estou comentando sobre isso, gente? Porque motorista de aplicativo não pode ficar sem nenhuma proteção. Então, faz a sua pesquisa, faz a cotação. Eu tenho um link, inclusive, aí que deixo aí para você fazer a cotação da proteção que eu utilizo. E se não me engano, não tenho certeza, mas se não me engano, é a única proteção que dá proteção de salário. Se acontecer algum acidente com o seu carro e você acionar a proteção da TAG PRO, você pode receber até 60 dias de proteção, que vai dar um total de até 5 mil reais. Então, é um baita de um diferencial, fora as outras questões de proteção de passageiros de até 250 mil reais. Se você tiver 5 passageiros no seu carro contando com você, você vai ter a proteção para os seus 5 passageiros de 50 mil reais cada um. Então, são diferenciais que eu acredito que, além de proteger mais, o custo é muito acessivo. Até porque também tem 3 tipos de plano, que é aquele mais essencial, que é aquele intermediário e aquele mais completo. Para vocês terem uma ideia, esse Kicks, que pega Black, que pega todas as categorias, é um carro premium. O custo dele de proteção veicular mensal é de 319 reais, para uma proteção completa. Se eu fizesse isso com a minha seguradora antiga, eu pagaria mais do dobro. Então, olha a diferença. Por isso que eu falo, faz a cotação, tira as suas dúvidas. Qualquer coisa, pode mandar também no meu direct, porque eu procuro sempre entender aquilo que eu contrato, aquilo que eu utilizo. Então, se tiver alguma dúvida também, eu posso te ajudar. Mas, entrando nesse link, você vai preencher uma ficha, eles vão entrar em contato e tirar todas as suas dúvidas. Então, você só contrata depois que você estiver convencido de que realmente é o melhor custo-benefício. Beleza? Bom, gente, então deixa eu mostrar para vocês como foi o resultado de hoje. Vou pegar o aplicativo, colocar aqui na tela a gravação, passando aí corrida por corrida, tanto na Uber, quanto na 99. E o meu dia começou assim, às 4h10, 4h20 da manhã. E eu fui e me direcionei para dois pontos que eu achava que era de grande potencial. Primeiro, a Henry Ford, para quem da região sabe ali, na Juventus, ali tem a Henry Ford, que tem evento e dá bastante dinâmico, 4h da manhã de domingo. E também no Braz, no Braz também dá bastante dinâmica. Então, eu vi que lá na Juventus não tinha dinâmica e eu fui para o Braz, onde o dinâmico estava maior. Até porque tinha balada no Canindé, tinha balada ali próximo ao Campo de Marte e também tinha a rodoviária, que tinha um pouco de movimento. Inclusive, o dinâmico estava 12h naquele momento, então fui ali e trabalhei basicamente um bom tempo ali naquela região ali da Marginal. E ali eu peguei bastante corrida com dinâmico, mas não dinâmica tão alto, mas dinâmicas que me ajudaram bastante. Porém, eu tive que, por várias vezes, voltar para o local das baladas, porque é onde tinha o movimento, não tinha como fugir disso. Então, eu peguei corridas ali, em torno dali e fiz bons resultados. Quando deu 7h da manhã, o que eu fiz? Eu abri o Comfort, hoje eu rodei de Black. Aí eu abri o Comfort e também comecei a fazer 99, tanto o Negocia como o 99 Plus. E aí eu fui pegando. Teve uma hora que eu fui lá, mais para cima, lá perto de Tremembé. E aí eu já peguei um Comfort voltando para o centro, na Consolação. Então, eu não perdi tempo. Quando eu ia para longe, eu pegava o Comfort, abri a 99 e fui fazendo. Mas hoje tocou bastante, tocou bastante mesmo. Acredito que hoje eu me posicionei bem, acertei bem as corridas. Então, o resultado veio aí, conforme vocês viram aí. Passei de 600 reais em 11 horas de trabalho. Foi bom. Estou chegando cedo em casa. E dá para descansar bastante aí. E vamos nos programar para a próxima semana. Agora, falando sobre as estratégias e a questão da sorte, eu tenho uma opinião. E claro que é minha opinião baseada nas minhas experiências, beleza? Uma coisa vocês têm que entender. A gente nunca tem certeza de como que a Uber manda as corridas. O que nós sabemos é que acontece sim, por muitas vezes, nós ficarmos algumas horas sem corridas. Então, muito se fala de bloqueio branco, né? Mas eu acredito que tem sim algum tipo de bloqueio se você ficar recusando muitas corridas. Então, eu acredito também que a Uber prioriza aqueles que aceitam mais. Ou seja, por quê? Porque aqueles que aceitam mais, ou que aceitam muito, muito mais que os outros que escolhem muitas corridas, vai ter uma taxa de aceitação bem mais alta. Porém, o ganho dele por hora e por km vai ficar menor. Porque ele vai pegar mais corridas ruins. Mas a Uber prioriza ele sim, na minha opinião. Não sei a 99, mas a Uber prioriza sim. Então, por que a Uber prioriza? Porque esse motorista faz o que a Uber quer que ele faça. Então, a Uber vai mandar mais corridas. Então, com certeza vai mandar corridas ruins. Mas nesse meio também vai vir corridas boas. Mas eu acredito que mais ruins do que boas. Então, eu sempre sou a favor de escolher. Aí, vem a questão da sorte. Gente, uma coisa que a gente tem que entender é que existe sorte? Existe. Mas a sorte só acompanha aquele que trabalha. Aquele que dá duro. Aquele que corre atrás. Não estou querendo dizer que você está errando. Porque pode chegar um parceiro e falar. Eu dou duro, trabalho forte. E ainda assim, fico muitas horas sem corridas. Muitas vezes acontece isso durante a semana. Acontece por várias e várias situações que a gente nunca vai chegar em uma definição exata. Mas eu acredito que o que pode ajudar a aumentar os ganhos, realmente, em primeiro lugar, é posicionamento. O posicionamento só vem com conhecimento. Por quê? Porque se você sai fazendo corridas aleatoriamente e não tem posicionamento. E vai onde termina, para, depois anda, sem destino. Então, o posicionamento é importante. Ele só vem através do conhecimento. Como? Estudando a sua região. Procure estudar a sua região, onde você trabalha. Procure saber onde estão os locais de maior movimento. Escolas, hospitais, restaurantes e bares, faculdades, clínicas, rodoviárias, shoppings, mercados também da movimento. Apesar de a gente não gostar de fazer mercado. Então, são locais que você tem que ir. Você tem que saber onde estão. E de preferência, de cor. Porque aí, quando você termina uma corrida, você já vai direcionar para esses lugares. Agora, outro detalhe. O que eu falei para vocês lembrarem? Estar no local certo, na hora certa. Por quê? Porque não adianta você estar em bares e restaurantes, que é local de movimento, em horário que não tem movimento, que está fechado. Então, aí que vem estar certo no local certo. Existem baladas. E essas baladas só vai ter movimento três horas da madrugada. Duas horas da madrugada, no horário que está saindo. Então, é importante estar nesses locais, nos horários certos. E quando a gente pega a corrida para os destinos, a gente tem que saber que esse destino é favorável. E não simplesmente olhar se a corrida é boa ou não. A corrida é boa no valor, no minuto e no destino. Porque o destino vai definir se eu vou ter que bater muita lata ou não. Então, isso é estar no local certo e na hora certa. E também, tomar cuidado com os locais manjados. Existem muitos locais manjados, que muitos motoristas ficam, se aglomeram e aí fica muito mais difícil de você receber uma chamada ali. Eu estou falando sobre essas coisas porque é mês de férias, então a gente procura mais formas de melhorar os nossos ganhos. E eu acho que essas dicas vão ajudar bastante, principalmente para quem não tem experiência, para quem está no início do aplicativo. Então, eu falo de São Paulo, mas também na sua cidade deve ter esses tipos de estabelecimentos e locais que vocês têm que se posicionar. Só que se você posiciona com vários motoristas juntos também, vai ficar difícil. Porque a chance de tocar para você vai diminuir, porque você vai dividir a sua chance com vários motoristas que estão ali. E nem sempre a Uber vai priorizar aquele que está mais perto. Eu acredito que não é isso que vai definir mais, como antes era. Agora eu acho que tem outros critérios e um dos critérios é a taxa de aceitação, minha opinião. Mas eu continuo dizendo, melhor escolher as corridas mesmo que tenha taxa baixa. Porque só para ter aceitação alta, eu acho que não compensa. Por quê? Porque a Uber vai te mandar várias corridas que, na verdade, não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque o lucro é muito pouco. Então, faz a sua hora de trabalho ficar muito barata. Então, eu sou muito mais a favor de você garimpar, mesmo que você tenha que se reposicionar, do que você ficar pegando corridas ruins. Essa é a minha opinião. Então, a sorte ela existe, mas acompanhada de bom posicionamento e também da questão de você estar no local certo e também na hora certa. Isso é muito importante. Certo? Essa é a minha opinião. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar a sua opinião aqui no comentário, a sua ideia, porque pode também ajudar muitos outros parceiros. E, claro, também não esquece de deixar o seu like no vídeo. E se você puder também compartilhar com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o link ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que cheguem em casa com saúde, segurança, alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fique com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo. Tchau.